Olá galera no canal, eu sou Tom Gamer e galera estamos aqui com mais um vídeo E galera hoje estamos fazendo um react De um canal que um amigo meu pediu para eu fazer um react O Hugo pediu para eu fazer um react É o VIKIN 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 Que tem produção UNO UNO, não sei se estou falando certo Vou até botar aqui a tela para vocês Vou botar aquela tendência cheia Vou botar a maior qualidade dele É 360p E vamos lá Esse não é o som de eu tripstar Chega de eu falar de beat E falar de AK na verdade Sou um fake star porque ultimamente só Consigo chorar Esse não é o som de um tempo estar Chega de falar de beat e falar de AK Na verdade sou um fake star Porque ultimamente só consigo chorar Nem sentido triste Eu sou um fake star Fato é viver sem você para me abraçar A saudade vai incomodar Mas por dois é falta amar A madrugada me corrompendo Mergulhando pensamentos no meu link Não to aguentando Esse sentimento No final sempre acabo sozinho Luz Essa esponja no meu coração Eu não entanto de onde ver isso é fácil Ninguém fala pra estender a mão O amor que eu sinto por ti É de mil de oito mil Mas de mil melhores Mas infelizmente só sinto isso É por isso que eu vivo nesse abismo Eu olho no espelho e me sinto um lixo Meu semblante Encarrega um olho frio Esse não é o som de um trap star Chega de falar de beat e falar de AK Na verdade sou um fake star Porque ultimamente só consigo chorar Esse não é Som de um trap star Yeah Yeah Fake fake star Tipo uma chocla destravada Tipo um tiro que te rasga A dor de uma carência amarga Gritir a felicidade no canto da fada Esse seu sorriso É uma rajada Tristemente mip Você colete Bota foi a ver você com outro cara Isso me fez chorar por meses Credos, mentiras e palavras vazias No bisque eu afago A falta de amor Engenhando meu coração De melancolia O grito dos resumos Estou no seu corpo Bom galera Esse foi o react lado humano Nossa é bom Entendeu? É muito bom Não tem ruido Não tem nada O beat dele Muito bom É um canal pequeno Mas está começando o novo talento do Rap Geek Eu sempre falo isso Novos talentos aí Sempre é bom A galera está divulgando aí E foi o Hugo que divulgou Esse canal para mim Está muito bom Se vocês gostaram Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Porque não deixe seu like Se inscreva-se no meu canal Tem vídeo todo dia A parada semanal E também galera Se vocês gostaram desse rap Desse canal Link original Link original Na descrição Dá uma força lá Pro mano Novo talento Dá uma moral Lá galera Vamos tentar fazer o canal dele crescer Igual Nós fizemos com o canal aí Acho que ele pegou Mil vídeos dos ações Cara Eu até quero agradecer a vocês Pegamos mil vídeos dos ações No Rap E nós divulgamos aí Pô Vocês são foda hein Tamo junto É nóis Haha É torrento